Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, todas incluir postagens de criadores de conteúdo, salvar e dar like no vídeo, beleza? Assim você não vai perder mais nenhum vídeo novo postado aqui no canal. Bora pro vídeo. Cai. O cara caiu ali. Onde? Aí embaixo. Baixante. Capacete. Tem cara pra aí, tem cara pra aí, tem cara pra aí. Cuidado. Tem cara pra cá? Tem. Pera aí. Ah lá, tá lá embaixo. Tô vendo, tô vendo. Tá lá embaixo. Ah, mas o RP5 não vai matar ninguém, não? Ela acha que eu mato com a minha M4, tá? Não, não, não. Fica aí. Tá aqui atrás da caixa. Vai, matei. Oxi! Oxi! Tá aqui atrás, ó. Cadê? Deitei. Boa. Tadinho, só tinha um kit médico, velho. Pô, louco. O crush... O crush... O crush já veio lá com... Com a machete na mão, só pra ficar esperto. Eu só vi ele caindo, velho. Pode ter mais cara. Opa! Opa, tem mais cara aqui. Não, tem. Tem mais? Só tinha ele? Só tinha ele. Caramba. O cara tava daorinha. É, enquanto nós tava tentando pegar um cara e já tava fazendo a boa, né? É. Faltava uma mochilinha level 3. Mano, a MP5 é boa, velho. De perto, ela mata muito. Mais do que as outras... Ah, de perto, né? Capacete. De longe, só HS. Aham. Opa, tem cara... Ah, não é. Ai, que viagem. WTF? Tô vendo o cara onde que não tem. Oxi. Ah, eu tô com 12. Tô com 12. É. Tô vendo uma mochila level 2 lá, mano. Eu tô bem... Ah, achei uma mochila level 2 aqui. Eu já tenho. Você já tá com uma? Eu tinha visto uma mochila level 2, uma K. Caraca, aqui dropou bastante coisa boa, level 2. Opa, carro. Não ouvi. Parou? Tá lá atrás, ó. Cuidei nada, por favor. É... 345. Mas tem outro carro por aí. Tem outro carro por aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Tem cara lá embaixo, ó. Não, não, carro. Tô vendo, tem cara lá no coisa. Ó. Tem carro andando aqui. É, tá com os cara, tá com os cara. Tava lá naquele galpão onde nós tava. Tô vendo. Tá se matando, tá se matando. Aham. Ó o cara lá embaixo, ó. Deitei. Ah, eu ia matar, mas tipo... Só não tipar porque eu sou um cara muito bonzinho. É, cara, não tinha nada. Ô, tiraram do carro, cara. É, outro cara aqui, ó. Deu do carro, ajuda, ajuda. Sai daí. Não. Ei, deitou. Cadê ele? Peraí, tá lá no galpão. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Ele tá lá no galpão? Aham. Nossa, eu deitei pra uma... Oxi. Fica parado, porra. Peraí. Tá vindo, deixa ele vindo. Ele tá lá, tá lá. Tá vendo? Eu deitei, cara. Ele tá com que arma? Acho que tá com uma... É um barulho estranho. É, M14. É isso mesmo, tirou muito dano. Ó, lá vai o loucão. Tá com 12, hein? Cuidado que tem 12 também. Tá aqui atrás, ó. Cuidado. Correu. Correu. Ele viu o barulho do carro e deve ter corrido. Correu mesmo. Eu matei o amigo dele? Nossa, nem tá aqui. Caraca, o cara vazou, velho. Ele tava meio bugado. Tipo, ele tava meio que andando com a mira aberta. Aí eu achei que tava meio bugado. Esse é o galpão. Esse é o galpão das costas. Ah, sim. O cara vazou, hein. É de M14. Por isso que ele te deitou rápido. Deixa eu gravar VSS. Uh, eu tô vendo. SKS. SKS? SKS. Eh, cadê esse cara? Tá bem longe que eu não tô vendo ele. Não tô vendo. Não conseguimos ver. Parece no mapa, não. Tá com silenciador leva 3, eu acho. Ah, eu tô... Vi, 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 vi. Ah, eu caí. Eita, eu caí pro outro lado. Aquela que eu te salvo. Na garagem aqui, ó. Ele tá lá nas costas. Tá lá na coisa. Lá em cima da caixa. Em cima da caixa. Ó lá. Desceu, desceu. Pera aí. Desceu, desceu. Ele pulou igual... Ele tá na direita, na direita. Pera aí. Eu só tenho esse kit. Pulou? Ele pulou, pulou. Ele pulou, pulou. Ele pulou, pulou e vazou. Qual coordenada tava? Não, ele vazou, ele vazou. Ele tava aqui na caixa do container azul do meio aqui. SE. Ah, sim. Ele trecou todo o meu colete. O meu também, os dois. Ó lá, ele deve tá em cima de alguma caixa. Com certeza. Cuidado aí, que ele pode te acertar daqui. Ah, eu vou dar a volta. É ela, eu acho que é aquela menininha ainda. É ela, que te deitou. Ele vazou, velho. Vazou pra lá. Ele foi pra camperar, tá camperando. Ele deitou eu, acho que ele viu o que a gente viu. Ele entregou posição. Aham. Caraca, ele estragou meu colete e capacete de level 2. Ele acabou com o meu colete todinho. Tem que mudar a coordenada da... Tem que mudar nosso esquema. Aham. Eu tô trecado, velho. Preciso de kit. Troquei de colete. Peguei level 1. Pera, pega o carro? Bora, bora. Partiu. Ó o carro que esperando nós, que é picape. Eu peguei esse carro hoje. Bora. Bora, olha. Deixa eu... Lá, não pido nada não. Alp. Eita. Capacete é meu. Nossa, velho. Tudo pegou tão rápido esse capacete que acho que não deu nem tempo de olhar. Ah, montanha acho que tem cara, hein. Tô achando também. Tô achando também. Parecia que eu vi alguém descendo, mas acho que é a impressão. Caraca, hein. Ainda tá ferrado, hein, mano. Todo mascado e mal pago. Eu com 168 de vida. Essa situação tá feia, hein. Ó. Tá aqui, ó. Dois kits, cara. Pega um e dá um. Vou curar e vou dropar. Deixa eu curar primeiro. Cadê o kit? Ih, mano, o kit sumiu, velho. A bala de... Eu não quero, né. Opa, pode vir cara daquela vida que nós estávamos cooperando, né, mano? É, então. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Ah. Ninguém pegou o drop. Se foi tentar pegar... Não, assim, se foi tentar pegar, não dá pra ver, tô longe. Opa. 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 Carro atrás. Tiro atrás. Moleque. Tiro? Tiro atrás. Aí, ó. A setinha vermelha, tá vendo? Pra mim não apareceu, não. Tá ali atrás, por ali, ó. Olha o colete dois aqui em cima. A dungeon, velho. Era carro, não era não? Tem outro carro aqui? Na onde eu vi uma setinha vermelha lá. É, pra mim não apareceu. Tem que olhar montanha também. Ó, tinha um drop pertinho aqui, ó. A dungeon é vagabunda aí, ó. É a dungeon que não deixa. Ih, vai fechar pra cá, ó. Nossa, acho que 43, né? Leva 3, pô. Nossa, aonde caiu? Quer arriscar o drop lá? Vou dar uma olhadinha. Que? Vai que tem alguém lá saindo dele. Pode ser. Dá tempo. Espera o... Olha a montanha, olha a montanha. Bora. Vai, vai. Cuidado com a lateral aí. Nossa, mano, é muito arriscado, velho. Muito arriscado. Meu Deus. Só nós mesmo, crush. Só nós. Ih, cara. Ai, tem cara aqui atrás. Ai, 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 ai. Chocante, crush. Ah, vai de novo? Aff, tem crush 3. Peguei a bala. Bora, bora. Hoje é nosso dia de sorte, crush Fox. Quer subir aqui e sentir essas coisas aqui, ó. Bora. Bora. Pelo menos aqui não vara. Ah, um kit aqui, ó. Ae. Nossa, tô cheio. Também tô com bala de SMG, não sei pra quê. Bala de 12, não sei pra quê. Mano, uns dois squad, mais ou menos. É, por aí. Tem cara lá atrás. Eu tô com receio que o cara tá... Atrás. O cara tá diminuindo, ó. Tá mesmo, mas tá safe agora. Só que ficar em lugar assim é chato pra caramba. Ah, é muito ruim mesmo. Dá mais contra squad. Aham. Olha lá, cala aí embaixo, lá. Na casa. Olha lá em cima também. Eu vi. Matei. Boa. Que a vida. Primeiro eu errei, mas a segunda tomou. Caralho, dali que você veio ouvir também, velho. Quer malutear? Pode ser, bora. Aqui tem alguma... Preciso de capacete 3. Preciso de vida. Vai munição, velho. Dá tempo ainda. Trinta e sete segundos pra safe. Opa. 4x. Kit. Capacete leva 3 aqui. Nossa, tô com muita bala de alve. E pouco espaço na mochila. Será que os cara não tem... Mochila 3, não? Oh. Só foi eu falar, hein? Tinha? Tinha, velho. O cara tá ensinando essa dor aí. Achei. Agora sim. Bora vazar? Tem um kit. E ela tá fechando, hein? Ah, a gente quer fechar, crush? Olha ele de onde que vai fechar, né? Tinha que tomar conta da montanha. Tomar... Tomar... Dominar a montanha, tá ligado? Aham. E aí, vamos ficar onde, crush? Cê acha melhor? Aqui é muito... Opa. Opa, tem setinha. Subi na montanha, subi na montanha. Dei uma. Deitou. Olha aqui o drop, o drop. Só tinha ele, crush, que eu vi. Tem grosa. Opa, opa. Corre, corre. Tem cara de cê matando, crush. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem aqui, dois. Tem aqui, dois. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui, crush. Cuidado aí. Ah, nossa. Nossa. Boa. Boa, cara. Eu me matei. Você me matei. Você me matei. É. Tchau, tchau.